Obrigada Eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem Que tem que me dar seu coração Somos as cantoras do rádio Levamos a vida a cantar De noite embalando o seu sono De manhã nós vamos te acordar Nós somos as cantoras do rádio Nossas canções cruzando espaço azul Vão reunindo num forte abraço Corações de norte a sul Canto só pra te ver mais contente Pois a aventura dos outros É a alegria da gente Pum 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 Canto que estou feliz só assim E agora peço que cantes Um pouquinho para mim Nós somos as cantoras do rádio Levamos a vida a cantar De noite embalando o seu sono De manhã nós vamos te acordar Nós somos as cantoras do rádio Nossas canções cruzando espaço azul Vão reunindo num forte abraço Corações de norte a sul Corações de norte a sul Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Obrigado.